Quem poderia crer que Maria é uma virgem Como seberia, daria luz ao Messias Quem poderia dizer que Isabel, sua prima Seria a mão do percussor de Cristo Embora muitas forças pararam no caminho Jamais poderiam parar o plano de Deus Sempre em oposição ao que diz o criador Grandes trevas se põem a intimidade Vem parar o escolher e tenta o projeitar Mesmo negar o processo da criação Mas quem pode impedir o grande filho Quando começa a brilhar no novo amanhecer A palavra falada Pelo anjo forte Reveste-se de carne Se torna Materia Mas aqui estou com sal Contra o impossível Aqui estou a palavra em carne Contra o impossível Aqui estou a obra-prima Contra o impossível Deus encarnei Deus encarnei outra vez Outra o impossível Aqui estou a uma epístola firma Provando que nosso Deus não pode malhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Quem poderia crer Que o melho abre a água Veria seu corpo transformado em jovem Quem poderia dizer Que estará mesmo rindo Receberia forças Pra trazer o filho prometido Embora as nações imersas em pecado Jamais poderiam parar O fã de Deus Sempre em oposição Ao que te enviador Grande estrema se pôr A intimidade vem parar E tentam praticar Desmontegar O processo da criação Mas quem pode Desmontegar O grande fio Quando começa a brilhar No novo amanhecer Uma palavra falada Pelo anjo forte É veste-se de carne Se torna material Mas aqui estou O ronda Outra o impossível Aqui estou a palavra encarne Outra o impossível Aqui estou a obra prima Outra o impossível Provando que nosso Deus não pode falhar Provando que a palavra de Deus Em vida está Quem poderia crer Que a Senhora Jesus Essa vida é tão forte E tão bela Quem poderia dizer Que esta noiva de Cristo Enfim entenderia Quem realmente é Embora todo o inferno Subiu a terra pra lutar Jamais poderia parar O nome de Deus Sempre em oposição Ao que te enviador Grandes trevas Se for Ai o tinta Vem parar E tentam Mesmo negar O processo da criação Mas quem pode O grande filho Quando começa a brilhar A palavra falada Ter um anjo forte Que a veste Se de carne Se torna A veste Mas aqui estou Tornado Outra o impossível Aqui estou A palavra encarne Outra o impossível Aqui estou A obra prima Deus tem carne Outra vez Outra o impossível Que estou A epístola Viva Provando que Nosso Deus Nosso Deus Não pode falhar Provando que A palavra de Deus O que Deus A palavra de Deus Não se destrae Vim em você Aleluia Mas quem pode O grande filho Quando começa a brilhar Uma nova doença A palavra falada Eu anjo forte E a veste Se de carne Se torna Aleluia Mas aqui estou Contra o impossível Aqui estou A palavra encarne Aqui estou a obra prima Deus encarne Outra vez Aqui estou A palavra encarne Provando que nosso Deus não pode Nosso Deus não pode falhar Não pode falhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Mas quem pode Perder o grande filho Quando começa a brilhar Uma nova manhã cedo Afalada, afalada Pelo anjo forte Reveste-se de carne Se torna matéria Mas aqui estou contra Contra o impossível Aqui estou a palavra encarne Contra o impossível Aqui estou a obra prima Contra o impossível Deus encarne outra vez Contra o impossível Aqui estou uma epístola viva Contra o impossível Provando que nosso Deus Nosso Deus não pode falhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Nosso Deus não pode falhar Não pode falhar Não pode falhar Nosso Deus não pode falhar Não pode falhar Não pode falhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Cumprida está